Olá pessoal, Clarice Mestres aqui de novo. E não é só de sacrifício que se faz a quaresma. Também tem coisas bonitas, né? Coisa pra nos dar alegria, né? Porque a gente tem que preparar a Páscoa, né gente? Então a gente tem que começar antes pra ficar tudo organizado. Esse ano eu me inspirei nos passarinhos. Eu adoro ninho de passarinho, adoro aquelas casinhas de passarinho. Então essa foi minha inspiração. Então essa foi minha inspiração e eu vou decorar minha casa com ninhos e casinhas de passarinho. E ovos, claro, né? Que é o símbolo da Páscoa, é o símbolo da vida. Então gente, eu tenho aqui alguns ninhozinhos que eu fiz pra mostrar pra vocês, que hoje nós vamos trabalhar com os ninhos. Olha aqui que gracinha! Então é isso que nós vamos aprender hoje. Eu tenho esse aqui pronto e tenho esse aqui, ó, que eu pus um ovo maior, né? Em umas flores secas. E esse aqui dos ovinhos bem pequenininhos. E depois quando tiver tudo pronto, é claro que eu vou mostrar e voltar e mostrar pra vocês, né? Na minha mesa e a minha decoração. Então gente, o que nós vamos precisar pra fazer esses ninhozinhos fofinhos? Nós vamos precisar barbante, musgo. Vocês podem usar uma uma variedade de coisas, né? Porque a imaginação aqui não tem limite, né? Ah, galinho seco, não sei se dá pra ver, galinhos. Vocês podem usar flores secas, né? Ah, e ovinhos. Eu tenho esses pequenininhos e eu tenho esses grandes aqui. aqui. E a cola branca, pincel e plástico, aquele contact, é, contacto não. Aquele filme plástico, né? De alimento, tá? E tigelinhas do tamanho que vocês querem que fica o ninhozinho de vocês. Então, vocês pegam uma tigelinha e põem o ovinho, o que vocês quiserem pôr aqui dentro pra ver o tamanho. Porque nós vamos fazer o ninhozinho aqui fora. Esse aqui vai ser o molde. E daí, gente, vocês podem pôr ovinhos de chocolate, né? Vocês podem inventar ali, né? Então, gente, vamos ver como é que faz. Mas é super fácil. Gente, aí, eu peguei o plástico e forrei o fundo da minha tigelinha onde eu quero o meu, o meu ninho, tá? Aí, eu passei, passo a cola aqui em cima do plástico, só pra ficar molhadinho, sabe? Pra ir facilitando pro barbante colar. Aí, vocês pegam o barbante e vai pondo aqui, assim, e vai passando cola pro barbante parando aqui no lugar. Aí, eu pus um pouco de água na minha cola, que a minha cola é muito grossa. Aí, eu pus um pouco de água. Vocês podem fazer isso também, que economiza um pouco na cola. Ó, e daí, vai fazendo assim, ó. Pode passar bastante cola. Tentando assim, ó, vai passando pra baixo, que o barbante vai ficando encostadinho um do outro. Ó, já tô aqui no terceiro, terceira carreirinha do barbante. E daí, eu vou fazendo assim até chegar aqui no fim. Mas, quando chegar no fim, eu volto e mostro pra vocês, tá? Porque aqui é só isso mesmo, ó. Vai pondo o barbante aqui e vai rodando a tigelinha. E vocês podem fazer com lã, pode fazer com qualquer tipo de fio, né? Aí, um fio colorido, né? Aí, fica a critério de vocês. Olha, gente, que rapidinho que é. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Quando chega aqui, ó. Aí, vocês vão fazendo do mesmo jeito, tá? Só vão, vão pondo assim o barbante, ó. E vão pondo a cola e ele vai parando no lugar. E se ficar algum buraquinho, alguma coisa, não tem problema nenhum, viu, gente? Isso aqui é só a casquinha do ninho pra gente pôr os enfeites dentro. Então, não tem problema. Mas, ó, não é difícil não, ó. Até buracão, não tem problema. Eu vou mostrar um ali que ficou cheio de buraco depois. Aí, vocês vão fazendo assim, ó, até chegar no fim, tá? Ó, e é bastante cola, ó. Quando eu ponho o dedo, tá bem ensopadinho. Ele demora um pouco pra secar. Gente, aqui no finzinho, ó, vocês só vão, vão enrolando do mesmo jeito até aonde vocês conseguirem, né? Pra ficar o menor buraquinho possível, mas esse aqui também não tem importância, tá? Mas não é difícil não, ó. Só ir enrolando, ele vai entrando ali, ó. Um pouquinho mais de cola. Aí, corta o barbantinho. Aí, põe bastante colinha aqui pra ele parar no lugarzinho, né? E põe pra secar, ó. Se acaso ficar uma pontinha, né, o barbante subir, aí é só cortar quando tiver seco. Ó, não tem problema nenhum se caso essa pontinha subir. Mas é assim, ó. E daí, põe pra secar, demora bastante pra secar. No mínimo de um dia pro outro, então eu vou pôr esse pra secar e já volto. Gente, então eu tenho um aqui seco. Como que vocês vão tirar ele? O meu já tá, já tá solto, mas ele vai tá colado quando vocês for tirar. Aí vocês tiram o plástico primeiro. Vocês tiram o plástico, daí ele vai tá grudado no plástico. Daí vocês vão soltando devagarinho o plástico, tá? Porque é mais fácil do que tentar tirar ele da tigelinha. Bom, então aqui eu tenho um, ó, ele é todo furadinho, porque eu tentei com um barbante que era muito, muito difícil de trabalhar. Era, era um barbante muito duro, então ele, um sisal muito duro, então. Mas então, ó, tá cheio de furinhos, não tem problema. Então, não precisa ser perfeitinho como eu fiz o outro. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente enfeita ele dentro pra ficar como esse aqui, né? Assim, enfeitadinho. Então, gente, ó, a gente pode pegar um pouco de musgo, né? E pôr aqui dentro, ó. Ó, assim, né? Pra começar o... O ninhozinho. Ou vocês podem pôr papel picado, vocês podem pôr o que vocês quiserem, né? Um colorido, um cor-de-rosa, dependendo da decoração de vocês. Tudo vai ficar bonito. E se eu tivesse aqui ovinhos de codorna, com certeza eu ia cozinhar os ovinhos e ia pôr. Porque aquele marrom ia ficar muito lindo. Mas a gente não tem aqui. Que talvez tenha, né? Mas eu não sei, nunca vi. E com certeza tem, né? Mas eu nunca vi. E então eu ia usar os ovinhos de codorna. Que eu acho que ia ficar muito lindo. Muito a cor, né? O marrom ia ficar maravilhoso. Mas, enfim, não tem. Então, ó. Então eu enchi o ninhozinho com o musgo. Então, aqui eu tenho alguns galhinhos, né? Então, gente, esse eu fiz com uma florzinha natural. Quatro, três ovinhos amarelo. Porque a florzinha era amarela. E pus aqui uma... Gente, eu não sei o nome disso em português. Mas, esse negocinho aqui. Só pra vocês verem que a gente pode usar qualquer coisa que a gente tiver vontade, né? E brincar. E se divertir. Gente, então é isso. Espero que vocês gostaram do ninhozinho. Eu achei eles super fofinhos. Vou me divertir muito decorando minha casa. Ó, nesse aqui eu pus uns galhinhos mais grossos do que o outro. Esse aqui é mais grossinho. Acho que eu vou me divertir muito enfeitando minha casa com esses ninhozinhos. E, claro, que eu volto e mostro tudo, né? Gente, beijo no coração de vocês. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem meu vídeo. E eu volto quinta-feira. Pintando casinhas. Tchau. Tchau.